Com o mandato expedido pelo juiz, policiais militares e oficiais de justiça foram cumprir a tarefa de reintegração de posse da fazenda Recanto Sonhado, situada no município de Castanheiras, que foi invadida há cinco anos pelos enterras. O INCRE esteve aqui na terra, conversando com as famílias, eles estiveram aqui em novembro, até virem participar da reunião, então eles já estavam cientes dessa reintegração de posse já há um tempo, então parte das famílias vão ser alojadas em algum espaço lá em Castanheira, porque aqui pertence o município de Castanheira, então a prefeitura de Castanheira sem dúvida alguma deve ter alguma secretaria de serviço social para estar atendendo essas pessoas e a prefeitura de Castanheira tenta buscar algum convênio, alguma solução junto ao INCRE, que o INCRE também já estava a par dessa retirada e foi solicitado aos representantes do INCRE que arranjasse algum espaço na oportunidade para estar tentando resolver esse problema da melhor forma possível. Tudo ocorreu de forma pacífica e não houve resistência para sair. Já estavam a par dessa decisão, eles não criaram nenhum obstáculo, nenhuma hostilidade, não ofenderam nenhum agente do Poder Judiciário, nem os servidores do Poder Judiciário, muito menos os policiais militares. E a única coisa é que existe uma demora, uma certa lentidão, porque eles estão recolhendo as coisas, a gente percebe uma certa má vontade nesse sentido. A equipe da Polícia Militar foi dividida em grupos para que o trabalho ocorresse da melhor forma. Nós estamos fazendo duas frentes de trabalho, uma está no local onde é o acampamento e a outra no local da fazenda, porque estão acampados na via pública, próximo da divisa, na via pública, na parte fora da seca da fazenda. De forma que estão retirando os materiais, já demos ciência a eles da ordem de reintegração. Eles nos receberam de forma pacífica, não foram hostis. Está transcorrendo dentro da normalidade a operação. Como havia crianças no local, o Conselho Tutelar foi comunicado para garantir que os direitos da criança e do adolescente não fossem violados. O Conselho Tutelar está aqui para proteger a criança e o adolescente, caso haja maus-trato. A gente está aqui para ajudar e fazer o nosso papel. Já foram informados para vocês quantas crianças tem aí ao total? Olha, a gente andou conversando com a senhora, ela falou que mais ou menos de 5 a 10 crianças, mas hoje não está todo mundo aqui. Os moradores não sabem o que vai fazer a partir de agora, uma vez que eles têm de manter uma distância de 10 quilômetros longe da referida fazenda. Não sabemos ainda. Durante 5 anos de acampamento, a vida não foi nada fácil. Partes, ficamos em paz uns dias, depois nós nessa vida. Mas mais é no sufoco, sem despejo, sem saber para onde ir, que nem agora. Não sabemos para onde vamos. O mandato está para 10 quilômetros fora da área daqui, né? Mas não sabemos onde vai dar esses 10 quilômetros. Após alguns dias, eles pretendem retornar à fazenda. Voltar para cá. Voltar para cá. Você tem esperança que ainda vai conseguir alguma coisa? Tem. Todos nós temos, né? O problema maior aqui é que a mulher não garante o que ela fala. Ela fala uma coisa e de repente ela já fala outra. Segundo informações obtidas por nossa equipe de reportagem, o grupo já devia ter deixado a fazenda em dezembro. Coisa que não aconteceu. Em alguns barracos como esses aqui, eles deixam até o cultivo de maracujá. E isso significa que eles não desocuparam em dezembro. O meio de sobrevivência das pessoas que participam do movimento é sempre através de ajudas e alguns bicos. Aqui, para sobreviver, a gente trabalha diária para os outros quando a gente acha serviço para trabalhar, entendeu? Eu já estou praticamente com 30 dias sem trabalhar. Problema de saúde, coluna. Mas quando acha um serviço, trabalha diária para um, diária para outro, entendeu? E a gente sobrevive porque temos também a cesta básica do Inca, da Conab de Pimenta. Seu Ailton ainda disse que não vai desistir da posse. Nós não acatou. Nem vai acatar. O que foi feito, está feito. Não volta atrás. Enfim, eu disse para uns companheiros da gente O que foi feito, está feito. Não volta atrás. E não importa quantas hectares seja para ser desapropriado através que a área dela é três situações em uma só. Pode ser 50 hectares, 100 hectares, 10 hectares. Se ela deu descontínua, ela é desapropriada na onda deus improdutiva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.